E aí E aí E aí E aí E aí Então, aí a gente vai falar do Eduardo, que é esse cara que edita som para software livre, ele é muito utilizado aí, eu vou mostrar para vocês um pouquinho só para vocês terem uma olhada. Esse é o Jack, vai começar. O Jack é o seguinte, quando você liga o Jack, ele fala assim, agora quem toma conta do som do computador sou eu. Não é mais o Alza, que é quem controla o som do Minas. Então, a partir de agora, tudo que eu fizer está sendo controlado pelo Jack. Por exemplo, se eu clicar aqui em Connect, ele vai me dizer tudo que eu tenho ligado no In e tudo que eu tenho no Out. Agora eu não tenho nada. E aqui no setup dele, eu posso, por exemplo, configurar uma placa de som como essa que eu trouxe aqui. Essa é uma placa de som de dois canais, XLR e P10, ou seja, eu posso entrar com microfone, com guitarra, e eu conecto o USB no computador. Aqui eu viria aqui, o Put Device, e já apareceria a minha placa aqui em geral. Eu hoje não vou ligar lá para vocês, porque a gente só tem uma saída P2 aqui no computador, e aí vocês não iam ouvir nada. Mas, normalmente, eu utilizo uma placa como essa, ou uma maior, de 18 canais, para gravar, por exemplo, 18 pessoas tocando ao mesmo tempo. E você tem a opção FireWire e a opção USB. Aí, uma vez que eu liguei o Jack, aqui, como eu não estou utilizando a placa, eu vou usar a HDMI e o Vídeo, que é a própria placa do meu computador. E aí, uma vez que você deu o Start, aqui, olha, pronto, agora, todo som no meu computador está sendo controlado pelo Jack. Agora eu vou trocar de área de trabalho aqui, e vou abrir o Ardor, que é o Multistrack do Linux. Eu estou usando o Ardor há um tempo, e, realmente, eu acho que ele tem algumas coisas que são muito melhores do que no produto, e outras coisas que não são tão boas quanto. Mas, em geral, eu consigo fazer todo tipo de edição, eu consigo fazer mixagem, equalização, masterização. Então, é, só para ver se está saindo o som aqui. Estão ouvindo, né? Então, esse é o Multistrack do Superstitious, do Stylioner. Aí, aqui, a gente tem todos os canais da música. Se eu não me engano, são 18 canais que o Stylioner gravou no estúdio. E aí, o que a gente tem? A gente tem cada canal separado aqui no meu Multistrack, né? Então, o Multistrack, ele faz exatamente isso. Eu tenho como gravar coisas diversas, né? E jogar para canais diversos. E aí, eu tenho a opção de trabalhar em cada canal desse separadamente, ou em todos juntos. E mais uma grama de opções de edição. Aí, aqui em cima, se a gente vem aqui no Ardor, ó. Na janela universal. Eu estou utilizando um novo mundo, tá? Ou, antes. Ele está todas as opções que você precisa para uma edição de som. Por exemplo, ele tem todos os atalhos, né? A gente pode aumentar, diminuir o uniforme. Eu posso, por exemplo, aqui, eu posso solar um canal. Como os sopros, por exemplo. Vou solar os sopros da famosa. Então, aí agora eu tenho a opção de trabalhar no ardor real com esses sopros e utilizar ele para fazer uma outra coisa. Por exemplo, eu posso pegar, criar uma bateria e uma nova bateria, que não seja essa do Steve Wonder, e acrescentar. O grande barato do Linux, eu acho, que é o Jack. Por quê? Vocês lembram que eu mostrei para vocês agora, quando ele não tinha nada? E agora já está o ardor lá, tá vendo? Então, eu tenho que controlar o IN e o ALT do ardor e ligar tudo manualmente. Porque o Jack, ele vai na síntese da palavra mínimo. Eu posso pegar a banelinha de um canal e ligar em outro. Então, por exemplo. Se eu fosse agora criar uma bateria para fazer uma nova versão para essa música do Steve Wonder, que eu quero fazer a minha bateria. Eu estou abrindo agora o Hydrogen. Para vocês, alguém conhece o Hydrogen aqui? Então, o Hydrogen, ele faz, cria bateria de bateria e loops. Eu não costumo utilizar muito ele, não, mas ele é legal. Eu costumo utilizar mais o Linux Multimedia Studio, que eu não vou ter tempo de falar aqui hoje. Eu fiz essa bateria simples aqui no Hydrogen, por exemplo. Então, aqui está criando todos os meus bateriais. Eu vou botar uma palma aqui agora, para não ficar o tempo. Amiga, eu criei mais uma crepezinha aqui. Aí, teoricamente, quando eu trabalhava com o Pro Tools, eu tinha que fazer o seguinte. Eu tinha que criar essa bateria, exportar essa bateria para um lugar, pegar essa bateria e jogar para dentro do Ardor, né? Ou para dentro do Multitrack, que no caso é do Pro Tools. E o que eu acho legal do Linux é exatamente isso. Eu agora tenho a opção de ligar um outro ao mesmo tempo. Por exemplo, o Hydrogen já apareceu ali, está vendo? Então, se eu for lá no Ardor, e pedir para criar mais um canal aqui. O que é o que eu vou fazer agora? Vou adicionar uma trilha aqui, né? Vou mostrar aí. Uma trilha mono, normal. Adicionei. Aí, apareceu aqui embaixo, ó. Áudio 1. Essa é a minha nova trilha. Então, se eu for lá no Jack, e disser que eu quero que o Hydrogen vá no meu canal. Conecte. Está vendo? Foi um fiozinho. A partir de agora, o Hydrogen está dentro do meu Ardor. E, ao invés de eu ter que exportar um canal para trabalhar isso depois, eu já posso fazer em tempo real. Eu posso, por exemplo, solar aqui, ó. Você pode perceber que o canal já está modulando aqui embaixo, ó. Está vendo? Esse sinal que está entrando ali embaixo, é o Hydrogen em tempo real. Tocamos junto com o Ardor, através do Jack. Então, o que eu acho que é o grande barato do Linux e do Ardor, que eu não tinha no Audacity, por exemplo, é essa coisa que eu poderia conectar todos os programas que eu estou utilizando, ao mesmo tempo, em tempo real, você tem que exportar uma coisa para um lugar, e é um sapiens que você tem que, cada programa tem um jeito de exportar, então você fica lá esperando, às vezes leva 20 minutos, 30 minutos, quando eu posso simplesmente gravar em tempo real. Se eu mandar, por exemplo, para cá. Estou fazendo uma gravação aqui, tá, gente, ó. Uma vez que você apertou o REC ali, você apertou o REC aqui, você está gravando. Então, a minha bateria do Ardor, a gente está entrando aqui, a gente está vendo que ela está entrando clipada, está vendo? Está vermelha, ou seja, eu teria que abaixar um pouco o nível lá no Ardor, gente. Ela já está aqui em tempo real, não precisa exportar, não precisa fazer nada, eu já estou gravando uma bateria dentro da faixa do Estivel 1. Então, é, isso é uma coisa que é muito legal do Ardor em si, e do Jack, né, a possibilidade de eu, ó, vou mostrar um pouco a bateria aqui para vocês, que eu acabei de gravar. Eu abro um pouco do meu microfone ambiente também, do meu computador, que eu esqueci ligado também. Então, aqui já está em tempo real. Tem muitas ferramentas que a gente utiliza na edição de áudio. Eu acho que as ferramentas mais importantes são o quê? Compressores, equalizadores, reverbs, isso você vai acabar utilizando. O que acontece? No Protuns, e em outros programas proprietários, você tem os plugins LV2. Esses plugins, eles são pagos, né, naturalmente. Então, conforme você... Quanto mais caro o plugin, melhor, né, tem isso. Eu fui na casa de um cara, e ele tinha essa política assim, né, de... Os plugins, os melhores plugins são pagos. Eu acho que é que é mentira isso, eu acho que no início do Ardor, há uns três anos atrás, isso era verdade, mas agora já está completamente... De igual para igual. Eu estava assistindo a palestra anterior aqui, e a gente vê muito isso no software livre, no software livre e no open source, né. Como é gratuito, muita coisa não demora para ser desenvolvida, ou não é desenvolvida. A gente tem que ir lá no site da Ardor e falar, olha, estou tendo um problema com o plugin, e aí o cara vai e fala, olha, estou desenvolvendo esse plugin e tal. Hoje em dia, agora, desde mil anos, eu posso dizer que eu acho que o Ardor está de igual para igual com as outras ferramentas de edição. Aí eu vou mostrar para vocês agora, algumas dessas ferramentas. Eu venho aqui, seleciono o canal de soco, por exemplo, tá? Ele está aqui. O Jack, o Linus, o Eduardo, ele trabalha com a função de mixer também, então eu posso... Que é uma coisa que também me fazia falta no Audacity, né. Olha, eu acabei de abrir aqui o mixer da sessão do Steve Order. Então, agora eu tenho a sessão rodando no Multitrack e tenho o mixer. Aí eu vou acertar o sopro aqui. Eu tenho o canal do sopro no Multitrack, né. Aí eu falo, poxa, esse sopro estava um pouco seco, quero passar um plugin. Aí funciona assim, no Linus, olha, a gente clica aqui com o botão direito e pede para criar um novo plugin. É muito simples, é muito intuitivo, é muito fácil. Uma vez que você mandou criar um novo plugin, você simplesmente digita. Por exemplo, eu preciso de um reverb. Ao invés de você ter que comprar o plugin ou baixar o plugin, o plugin já está lá. Eu já mexei, já joguei coisa dentro dele. Ele vem com um monte de plugins já dentro dele. No caso, eu estou usando aqui o Latpa, mas existem os Kalf plugins, LV2 plugins. O Latpa é muito bom, já é para uma pessoa que edita basicamente, já vai conseguir fazer tudo com eles. Mas se você quer fazer uma coisa mais profissional mesmo, sei lá, para estúdio, aí eu recomendo que realmente você baixe os programas LV2. Nem todos são gratuitos, nem todos são gratuitos, mesmo sendo open source, a galera pede uma contribuição. Você tem que comprar aqui o Chaser, que eles chamam, que é que você vai ter direito a ter o plugin por 30 dias, mas se você não fizer uma doação para LV2, você não tem direito a ter o plugin. Então, sei lá, isso é uma coisa um pouco chata, mas, enfim, a política é deles, né? Aí eu vou escrever aqui, Heavy, então ele já vai me mostrar os efeitos que tem, por exemplo, Plant Reverb. Se eu pedir o tradicional, Plant Reverb. Quando eu pulsar esse Revex Delete, por exemplo, para mostrar para vocês. O meu dois cliques dele já está aqui. A gente vai criar um delay infinito, né? O legal dele é que ele realmente passa os plugins em tempo real. Eu não tenho como trabalhar com uma edição de áudio, passar um plugin e não ter a resposta original, entendeu? Eu preciso ouvir o que está acontecendo de verdade. E nesse ponto, o hardware funciona perfeitamente. Quando eu passo um plugin em um canal, eu estou tendo realmente a resposta original. O que está saindo aqui é o que vai sair na renovação. Aí é que você pode trabalhar com feedback, com dry level, com delay time. E assim, eu só digitei Revex, mas na verdade tem mais de 80 plugins diferentes, né? Para vocês usarem. E todos eles passam em tempo real. Uma outra ferramenta legal... Fica aqui em cima, ó. Aqui vocês estão vendo? Não sei se vocês conseguem ver meu mouse aqui, estão vendo? Essa ferramenta aqui é a ferramenta de edição. Mas eu tenho uma ferramenta de move range, zoom, eu tenho drawing automation, shrink regions, que é time stretch, ouvir por específicas regiões, eu posso mandar reversa, eu posso fazer tudo o que os outros programas fazem. Aqui, à direita, a gente tem as regiões que eu estou usando e as tracks. Por exemplo, eu estou trabalhando aqui o baixo e o sopro. Para eu falar, eu quero trabalhar esse sopro, eu quero trabalhar esse baixo, mas eu quero fazer ele junto com a caixa da bateria. E aí um está lá embaixo e o outro está lá em cima, então a gente vem aqui do lado, ó, seleciona o baixo e joga ele para aqui, para perto da bateria. Então agora o baixo que estava lá embaixo, está aqui, ó, juntinho da bateria. Então eu posso trabalhar com ele no mesmo tempo. Uma vez só lá no canal, a gente trabalha nele independente, a gente tem como fazer capturas também, snapshots, por exemplo, eu quero abrir a sessão e transformar ela num mouse, por exemplo. Eu preciso mandar tudo isso que está aqui numa waveform só com uma pessoa. Aí a gente tem como fazer isso, essa opção de transportar, está aqui, ó, para a esquerda, ou de exportar e importar. Eu posso tanto trazer qualquer coisa para dentro do meu boottrack, como eu posso jogar também qualquer coisa para fora dele. Então eu poderia, por exemplo, pegar... Eu quero só as vozes do Estível Under para exportar isso, para usar em outra sessão. Você tem como fazer. Mas teria só você vir aqui e exportar para aquilo de água. O Linux e o Arco, eles exportam para qualquer aquilo de água. Ou seja, por exemplo, no exemplo da palestra anterior, a gente estava falando disso aqui, né, que alguns... A prefeitura, por exemplo, só aceita ponto-cars. Então, no Linux não, a gente faz todos os tipos de água. O Aave, MP3... Na verdade, a gente só vai trabalhar com o Aave, mas a gente tem a opção de exportar e trazer para dentro dele qualquer formato. E você tem também altos conversores de sons que já estão vindo junto com o Linux. Na central de programas do mundo, por exemplo, vocês têm como baixar qualquer conversor e converter para qualquer formato. Porque isso é uma loucura no áudio, né? Cada... Você tem o iTunes, por exemplo, ele usa a Acer. Você tem o... Enfim, diversos programas e cada um usa o formato. Tem o P3, o Aave, o Flak, o Ogg, o Vorms... Eu já vejo coisas mais de nobre no mundo. Mas o Linux e o Arco costumam trabalhar com todos eles. Então, é difícil jogar um arquivo de áudio ali que ele não consiga compreender, né? Vou mostrar aqui agora uma outra sessão para vocês. Uma coisa que me deixava também muito frustrado na edição é porque tudo depende da masterização e da mixagem, né? Eu estou editando aqui no Ardor, mas eu não... Eu ainda vou ter que passar por um outro processo depois de mixar e transformar e trabalhar. Eu acho que o Ardor é mais completo nesse sentido. Eu posso praticamente deixar a música pronta, mixada, sem ter que fazer nada para melhorar isso depois, entendeu? Eu consigo chegar no meu resultado final muito bom já no Ardor. Claro que depois eu vou utilizar outros programas, não sei se aqui vocês estão familiarizados com o Jamming, que é um programa que a gente usa para masterizar no Linux, que eu também não vou ter tempo de falar um pouco sobre ele, mas são programas específicos para Linux e você pode usar em outras plataformas. Eu ainda guardo o mesmo. A galera está usando na Mac agora e acho que para o Windows ou não sei se é da Mac. Mas para o OSX está funcionando, já é uma conversão. E, por exemplo, o Jamming, que é o cara que eu uso para mixar no Linux, eu poderia agora sair de um canal do Ardor, entrar no Jamming, mixar em tempo real. Ou seja, eu estaria equalizando graves, agudos, médios e voltar para dentro de um outro canal do Ardor. Como que eu faria isso? Através do Jack. Aquela ferramenta que eu mostrei para vocês antes. O Jack simplesmente controla tudo o que está acontecendo dentro do meu computador em termos de som. Por exemplo, se eu tivesse aqui um teclado MIDI, que é uma coisa que todo mundo utiliza em estúdio para a gravação, que você vai acabar utilizando o teclado MIDI ou para controlar parâmetros e faders, ou para gravar um teclado, você simplesmente vem aqui no MIDI e alça e faz todas as conexões. Por exemplo, eu estou mostrando aqui as minhas portas MIDI. Se eu tivesse aboado o teclado MIDI ligado, ele já estaria aparecendo aqui. São diversos programas relacionados a áudio, inclusive para guitarristas, para tecladistas, baixistas e cantores. Eu vou me limitar um pouco hoje aqui a falar do Jack Eduardo, mas eu queria mostrar para vocês também outras coisinhas, outras brincadeiras. Não sei se vai dar tempo. Olha, estou com uma outra sessão aqui agora. Você vai fazer a primeira episódio com o Inventão Secaira. Bom dia, 30, 33, caralho. Aqui é a opção de ver o mixer real, né? Aqui está o mixer, olha. Vê os canais modulando. E aí que entra a parte da mensagem, né? Porque aí você está vendo os canais modulando, então você está vendo aonde eles estão chegando, se eles estão batendo 0 dB, se eles estão batendo o menos 10. Eu posso passar um compressor individual em cada canal. Ela é só eu vir aqui escolher um canal, por exemplo, qualquer. Mas só aqui, olha. Então eu quero passar um compressor no piano. Então agora eu estou passando um compressor em tempo real nesse piano. Ele está com água aqui, não sei se vocês estão conseguindo ver, né? Uma vez que você apertou aqui e ignorar, o compressor não está mais atuando. Então você tem a opção também de colocar em bypass, o que você quiser. Uma outra opção que a gente tem também, legal, é de trabalhar com automação de grande carro. Por exemplo, tem uma frase, eu posso falar uma frase para vocês. ver aqui. Tá melhor. Vamos supor que eu queria aumentar essa frase, né? Eu queria que essa frase ficasse um pouco mais alta. Vocês estão vendo? Eu vou dizer, eu vou pra lá. Agora vocês estão vendo. Algumas opções que a gente tem aqui no Linux, eu posso aumentar o canal e diminuir a waveform. eu posso simplesmente separar ela. Eu dou um S e slice. Já está cortado. Então agora eu posso trabalhar só com essa waveform aqui. O Ardor tem uma coisa muito legal também, que é, ele trabalha com um sistema não autodestrutivo. Ou seja, caraca, cortei o negócio, agora, como é que eu volto? Já era, acabou. Não, ele é, ele simplesmente, ele é autoconstrutivo. Se eu jogar esse cara fora, eu acabei de cortar ele, e sem querer, vocês não estão vendo, né? Sem querer eu apertei o delete e joguei fora. Então aí você já está desesperado em casa, apertando Ctrl Z, não volta, simplesmente você precisa arrastar aqui, ele é autoconstrutivo. As coisas nunca somem. Elas sempre estão lá. Por mais que eu corte isso aqui de novo, e jogue isso fora, basta simplesmente arrastar a waveform, e está lá de novo. Então vamos supor que eu quisesse duplicar isso aqui eternamente. Então é muito intuitivo também essa coisa. Claro que é em inglês, né? onde você vai pensando, poxa, cortar, slice, então é S. Isso aqui é duplicar. Provavelmente vai ser D, no caso que é D, né? Vamos lá, vou duplicar isso aqui. Vou só aumentar um pouco para ver melhor. Pronto? Ok. Aí eu venho aqui, D, 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 e pronto. O que acontece é que agora eu tenho essa frase tocando eternamente, né? E aí, aquele sistema que eu falei, o autoconstrutivo, então eu posso simplesmente deletar isso aqui, e contato para antes, e está tudo pronto. Essa é uma das ferramentas, né? Eu posso... A gente pode aumentar o ganho específico dessa região. Por exemplo, se eu vier aqui e importar um S, então eu criei essa região específica. Eu posso vir aqui, ó, para vocês se não me engano. posso trabalhar com o ganho dela especificamente. Por exemplo, se eu vier aqui, ó, ele é um ponto, uma linha infinita. Então ele está mostrando aqui para mim que essa linha está em 1 dB. Ou seja, eu posso pegar esse momento específico da música e dizer que eu quero que ele fique mais baixo. Então eu trabalho aqui na linha e falo, ó, eu quero que ele fique a 10.4 dB, ou no caso aqui é 8.6 dB. Então, quando chegar nesse momento específico da música, a região vai... vai querer ir para 8.6 dB. Essa é uma ferramenta muito utilizada pela galera, aí nos cursos, todo mundo sente dúvida, é... porque realmente você tem dinâmica de voz, né? O cara cantou super alto naquela hora e na outra ele cantou super baixo. Isso é uma ferramenta super utilizada, você pode simplesmente fazer esse tipo de automação em todas as faixas, em todos os canais do link. Posso baixar aqui, aumentar aí, ligar. Posso aumentar, baixar e reduzir. E passar todos os currinhos e compressores, né? Em cima disso que eu estou fazendo. Eu vou simplesmente cancelar isso aqui que eu fiz. Você tem que sempre se lembrar de usar as ferramentas, né? Por exemplo, eu acabei de usar essa ferramenta aqui, que é o Draw Gain Automation, que é justamente para fazer essa dinâmica de volume. Aí, agora, eu quero cortar e aumentar. Eu não vou poder fazer, só continuar com essa ferramenta. Preciso vir aqui, mudar de ferramenta, e agora sim eu vou poder normalizar a situação aqui, Cortar esse trabalho que eu fiz e voltar para o manual. Até essa altura, alguém tem uma pergunta para fazer? Não, para todo mundo entender ela. Qualquer coisa, você pode perguntar também, se eu for rápido. Eu acho que, para o dia a dia, o que a gente, o que as pessoas mais utilizam é para fazer um vídeo, eu estou fazendo um vídeo em casa e queria trabalhar o som separado. O Ardon, ele te dá essa opção pelo X já deu. Você tem outras opções de trabalhar com vídeo também, nele, mas eu utilizo mais para trabalhar com o áudio em si, entendeu? Se eu tiver que trabalhar com o filme, eu prefiro trabalhar a sessão do Ardon em timeline e depois mandar para o cara, porque eu tenho como mixar e pré-equalizar tudo antes do que fazer isso no Final Cut, por exemplo, da vida. O cara está usando o Mac, ele está editando vídeo no Final Cut, enfim, ou no programa que ele vai achar no rival proprietário, ele provavelmente vai ter a opção de dar uma equalizada lá no Final Cut, de mixar. Eu prefiro fazer isso pelo Linux através do X já deu. A gente tem umas opções de mídia aqui, eu infelizmente não consegui trazer o teclado mídia, porque o Soriado eu vou lá para o Xingu para trabalhar com os índios lá, mas a gente tem todas essas opções, gente, essas barras aqui, volume, multi-sol, eu tenho como mapear tudo isso em mídia. Isso é uma coisa também que facilita muito o trabalho, porque eu estou tocando o meu teclado mídia, eu tenho os faders para subir e descer, eu posso mapear e dizer que cada um deles é um canal e não ter que ficar fazendo isso em mil páginas diferentes. Isso é uma coisa que facilita muito também. Trabalhando com os canais solares. A gente tem essa resposta pronta aqui. trabalhando com voz, que é uma coisa que muita gente precisa fazer. Não sei para que a gente aplica o ar no dia a dia. eu aplico para áudio, CDs, filmes, mas acho que no dia a dia a galera pode utilizar para milhões de coisas. Por exemplo, agora no Jack, pelo menos no Ubuntu 11, eu não sei se assim nos outros, a gente tem a opção de ligar o YouTube direto no hardware. Estou vendo um vídeo no YouTube e falo que eu adorei esse som, quero pegar. Na hora que eu ligar o YouTube, ele vai aparecer dentro do Jack. A única coisa que eu tenho que fazer é arrastar ele para dentro do canal do lado que eu queira. Por exemplo, vou abrir aqui o Cusinagem. Aqui, gente, dentro dos meus aplicativos instalados, tem o AMSynth, que é um simplificador é muito legal. Tem o Autacity, que o nosso amigo ali é cotidiano. É utilizado, agora vocês vão lá. Vou mostrar para vocês os outros aplicativos de áudio legal. Para quem toca guitarra, tem um excelente aplicativo agora que é o HakaHack, que é assim, excelente. Eu consigo ligar, por exemplo, MIDI, através do HakaHack. Aí, o que é isso? Ah, eu preciso ter uma guitarra MIDI para tocar um piano, uma guitarra. Pelo Linux, você pode fazer isso pelo HakaHack. Isso, de repente, vai ficar para uma outra oficina, ou para uma outra palestra, mas é divertidíssimo. Eu fiz em casa, e é indíquilo, é grátis, né? Eu posso ligar uma guitarra no HakaHack, ligar essa guitarra no Linux, e simplesmente controlar qualquer programa MIDI através dessa guitarra. Por exemplo, eu posso tocar trompete, iambo, saxofone, céus, através da guitarra. Eu estou conectado no cabo banana, não estou utilizando o cabo MIDI, mas isso vai ficar para outra palestra também, porque não vai dar ponto de falar de tudo isso. Agora, eu vou mostrar para vocês o Zinad, que é o sintetizador que eu utilizo bastante. O Zinad está aqui. aí eu vou pedir para ele abrir o Virtual Keyboard, e já está aqui. O Zinad tem essa plataforma compatível com o teclado no computador, então eu posso tocar. Antigamente, eu tinha que fazer o quê? Eu tinha que gravar esse teclado aqui, exportar ele para mandar ele para dentro do hardware. Como eu estou utilizando o Jack, que eu mostrei para vocês, o meu Zinad já apareceu aqui. Então, se eu for lá no hardware e dizer que eu agora quero gravar um teclado dentro da boêmia revisório, eu tenho que adicionar uma trilha da herramienta aqui, vou adicionar uma mona. vou criar aqui vinográfico, declarado. Eu já criei meu canalzinho vinográfico ali embaixo, e agora o que eu tenho que fazer é simplesmente ligar a usinagem, que é o sintetizador que eu acabei de abrir nesse canal. Aqui, vinográfico. ligar. Então, vou ligar o out, tudo no, o out no in, como tune out, é out in, out in. E aí. Então, tudo que eu tocar aqui, já está indo no tempo real para o meu hardware. Então, eu vou explorar e levar uma mistura aqui para experimentar. e deixar só o baixo. Só uma demonstraçãozinha. Então, O que aconteceu? Eu gravei o zinade em tempo real dentro do livro. Gente, isso tinha muito adiante. você tinha que fazer isso, exportar de um lugar para o outro. Isso é um saco porque você utiliza milhares de programas. Imagina, assim como eu utilizei o zinade para fazer o teclado, eu uso o idle gente para fazer a bateria, eu uso o hack-a-hack para fazer a guitarra, e antes você tinha que exportar isso para jogar para dentro do livro, exportar para ir para outro lugar. O Jack, ele criou a conexão entre todos os programas do diálogo do livro. Isso que eu acho que é o grande adianto para quem está trabalhando com áudio e software língua. Eu falo isso com muita gente que está trabalhando com Cubase, Pro Tools e outros softwares com proprietários, que a maioria das pessoas reclama disso. Eu não consigo conectar todos os programas juntos. Por quê? O Cubase não é da Pro Tools, o Pro Tools não é da Logic, a Logic é da Mac. Eu não consigo simplesmente fazer os programas falarem entre si, entendeu? Isso é uma coisa que deixa qualquer pessoa no livro, você vai ter que ficar uma coisa que você levaria cinco minutos para fazer como agora. e tem que ficar meia hora para fazer isso. Eu já estou gravado ali e tem um real e é um da drag. Tudo bem, eu sou um péssimo tecladista, isso é uma conclusão que a gente pegou até agora, mas eu só para uma história para vocês. Gente, alguém tem alguma pergunta com relação à edição? Quando você baixa a família, você, nesse programa, você abre todos os canais dela? Por exemplo, se eu tivesse baixado o Poema e Episódio, por exemplo, esse que você está falando, aí eu fui na internet e botei Multitrack Poema e Episódio. Por exemplo, no YouTube, eu tenho como jogar através do Jack ou eu tenho como simplesmente importar o arquivo. Você, por exemplo, baixou qualquer coisa para dentro do seu computador. Aí você vem aqui em seção e importar. Aí vai perguntar de onde você quer importar do computador. A área de trabalho. aí vamos supor que estivesse dentro do meu audio project. Pronto. Era só uma importar e estava lá dentro. Simples assim. Aí abre todos os canais? Todos os canais. No caso do computador, pô, estava lá uma banda trocando no churrasco para ir para o gravado ali direto. Como é que é feito? Eu consigo separar e dizer até para o pessoal falando, separar? Depende de como você gravou. Se você gravou as pessoas falando separado, você vai ter como jogar isso separado para dentro do ar. Se despegar uma banda só e abrir ela, transformar ela em coisas separadas, aí tem como fazer isso. Mas é um trabalho. Você tem que transformar uma faixa estéreo em mono, isolado, que está tocando de um lado para deixar só a voz. Muita gente faz isso, né? Tipo, outro dia foi uma moça lá em casa e ela faz dança e ela falou, poxa, eu queria que essas músicas que esses caras cantam fossem instrumental. Como é que eu faço para tirar só a base, deixar só a base e tirar o cara cantando? É uma coisa que é impossível de fazer, porque os caras gravaram as músicas em L e L, então tem panorâmico, né? Uma voz está tocando no L e o piano está tocando no R. Então, se eu colocar isso em mono, porque muita gente não sabe qual é a diferença de mono para estéreo, né? Isso é uma coisa que eu pergunto para as pessoas e muita gente não sabe. A diferença de mono em estéreo é que o mono toca L e R dos dois lados. Porque, por exemplo, os Beatles, eles gravavam tudo em quatro canais. Aí o Paul falava, eu quero que a minha voz saia no direito e a do John no esquerdo. Então, se eu ligar isso numa caixa mono, vai estar o Paul e o John falando nas duas caixas, viu? Só se eu ligar no estéreo que eu vou ter o Paul no lado e o John no outro. E aí, tipo, o que acontece é isso. Você tem uma faixa gravada e você quer só separar a bateria, por exemplo, tirar a voz. vai ser praticamente impossível se o cara gravou uma coisa em cada canal, entendeu? Uma coisa em cada lado. Aqui, eu vou mostrar para você. Vou mostrar para você mais aqui. O. Então, tá? Então, tem. E se eu sou bom é sim. Essa barra queridinha aqui, não sei se vocês conseguem vê-la. Essa barra queridinha aqui é uma parra não. Ela está dizendo que a voz do Fred Bérgula está no meio. O que acontece? Se eu clicar nesse canal que é a voz do Fred Bérgula e for nessa barrinha verde e jogar para a esquerda, então agora a voz dele só vai sair na esquerda. quando eu jogo para a esquerda não sai nada. Por que não sai nada? Porque está em onda. Eu consigo ouvir lá no fundinho porque ele gravou feito para tocar aqui. E é assim que a gente cria o panorâmico. A gente tem como criar sensações, né? Porque som é muito sensação. A primeira vez que as pessoas passaram um filme estéreo em 1942, eu acho, as caixas de som estavam escondidas atrás de uma cortina, né? Então, todas as gravações eram bom, não existia estéreo. Eles esconderam essas duas caixas atrás de uma cortina e fizeram a primeira apresentação ao estéreo. E aí, quando eles acabaram a sessão de filme, eles abriram a cortina e as pessoas viram que eram duas caixas e ficaram assim loucas. Por quê? O som vinha do meio. Você tem como fazer o som ser espacial, né? Se eu jogasse o panorama para o meio, todo mundo para o meio, você cria uma figura espacial sonora de que o som vem do meio, né? e não dos lados. Vou mostrar uma outra perguntada aqui que é bem legal também. Então, esse aqui é o melhor amigo do editor de som. É o Multiband Equalizer. O que tem aqui? Eu tenho como equalizar em parâmetros multibanda todos os canais que eu estou passando. Ou seja, se eu jogar um equalizador, eu posso, eu tenho a opção no árbitro de jogar um equalizador para cada canal, jogar um equalizador só para o master, jogar um equalizador só para a saída e o multibando. Eu tenho controle de todas as frequências, está vendo? 2.000KF, 5.000, 1.000K, 1.750, por exemplo, que é a região anasalada da voz, que é aquela região antitelefone, né? Vou ressaltar aqui para vocês verem. 2.000KF, 2.000KF, 3.000KF, 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 4.000KF, 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 5.000KF, 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 6.000KF, 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 Então, essa opção de fazer isso é qualizando, entendeu? E o pessoal acho que não funciona muito bem em tempo real, entendeu? É impossível levar o filho de uma pessoa. Eu vou voltar com os braços aqui. Sem como exagerar, vem. E tal, esse é um dos localizadores, é um multibank. Eu tenho mais de um milhão de localizadores. Todos eles estão sempre aqui, olha. Uma vez que você está utilizando a água, clicou no canal, clicou aqui nesse espaço vazio. Eu posso, por exemplo, estar visualizando isso no mixer, tá? Windows, Show Mixer. Bom, agora eu estaria vendo o mixer no multibank, trabalhando no meu canal específico, olha. Então tá. Tá rolando aqui o meu multibank com a Liza, né? Cliquei com o botão direito, meu plugin, plugin manager. Pronto. Pronto. A partir de agora, eu estou controlando todos os plugins que eu quero passar dentro desse meu canal. Reverb, equalizador. Por exemplo, se eu botar EQ, né? Digitar EQ, ele me mostra, olha. Multibank equalizer, DJ equalizer, Body Frequency Shifter, Frequency Tracker. Se eu botar, por exemplo, oscilador. Ele me mostra. Simon oscillator, analog oscillator, FM oscillator. Todas as ferramentas de áudio estão aqui, olha. Então, esse é também o caso mais importante, eu acho. É o plugin manager. Porque você vai acabar utilizando o plugin manager. É impossível você gravar uma coisa, editar uma coisa, sem trabalhar ela, sem passar um equalizador, um e-bag. A diferença brutal tá aí, eu acho que é nos plugins, entendeu? Você vai trabalhar com o Windows, com o Pro Tools, por exemplo. O cara vai falar, não, tem um plugin de 10 mil dólares que faz isso ficar 100 vezes melhor. Atualmente, eu acho, sinceramente, que não existe isso. Isso é o maior doado do mundo. Os plugins estão super sinistros do Linux, super bem desenvolvidos. Muitos caras que desenvolvem os plugins pro Pro Tools, depois desenvolvem de graça também pra Linux, como já vi. Você pegar dois programas iguais, uma coisa que falha em um, fala no outro, e uma coisa que resolve um, resolve o outro. Tá muito fácil editar. Tá muito fácil de visualizar, que é o mais importante. Essa ideia é um programa com o Pro Tools. Graças a Deus, eu não tenho mais o que me contar, não tenho o que me contar pra vocês. É completamente confuso. Eu tô achando que o árvore é um programa muito simples de visualizar. Vocês podem perceber ali que eu troquei a track das cores, tá vendo? Você pode dizer simplesmente que todas as vozes são azuis e todos os socos são verdes. E ele muda a cor também. É uma coisa super intuitiva e fácil de utilizar. Tem mais um milhão de ferramentas que a gente poderia ficar aqui dois dias falando. Porque realmente edição de som é o mundo, né? Edição de vídeo também. Muitas ferramentas e muitas coisas pra se trabalhar e estudar. Eu até hoje aprendo. Não sou dono da verdade absoluta. Não sei mexer completamente. Uma coisa ou outra eu ainda tenho dificuldade. Mas assim, um programa super completo e que funciona muito bem. Outra coisa que faltou falar aqui é das configurações, né? Além de eu poder colocar a minha placa pra funcionar, eu posso também dizer qual é o sample rate que eu tô utilizando. Por exemplo, eu tô a 44.100, mas cinema utiliza 96, né? Pode usar 48 também. Eu posso mexer na minha latência, que é uma coisa também super importante. A minha latência tá 46 agora, que é uma latência nem tão baixa, mas perfeita. E aqui você pode colocar MemoDlock, você pode forçar uma saída de 16 bits, por exemplo. Essa placa é 24 bits, né? Eu posso fazer ela ficar 16. Tem todas as opções do Jack, né? Pra gente poder ligar todos os programas juntos. Então aqui no final, do que a gente fez hoje, ó. Eu tenho o Hydrogen funcionando aqui, que é esse cara de bateria. Tá funcionando muito o Jack. Eu tenho o Zinadi. Ele tá funcionando plenamente o Jack, né? O Zinadi, gente, só pra falar um pouquinho rapidinho dele, pra gente acabar. Ele tem aqui, ó. Um instrumento que vem aqui. Ele tem essa infinidade aqui de coisas que você pode usar. Por exemplo, ó. Arpejo. Se eu quisesse fazer um arpejo. Fico aqui em sequência 2, ó. Vou jogar um pouco alto. Só pra citar um exemplo, tá, gente? Ó. Tem baixo, couro, socos, órgãos. Você pode baixar muito mais na internet. E o Zinad é só um exemplo também de um sintetizador que tem caminhos, tem mais de 30 sintetizadores. Para áudio a coisa está bem incompleta. Essas faixas de áudio que a gente escolheu, eles estão em licença livre? Como não entenderam? Essas faixas de áudio que a gente dá ali, estão em licença livre? Estão em licença livre. Essa aqui não pode ser em licença livre. Mas você pode criar as suas também e colocar aqui dentro. É melhor também. Eu não tenho mais tempo, o tempo acabou, então agora eu vou falar para vocês para fazer perguntas. Tem como ter efeito de pedal? Bem, no Linux a gente tem que ser mais específico. Por exemplo, o que seria um efeito de pedal que eu queria? Uá? Eu queria uauá? Eu queria reverb? Entendeu? Você não tem como fazer um efeito de pedal, você tem que dizer qual é o efeito que você quer. Por exemplo, se eu quisesse reverb, ou delay, ou uauá, eu teria que digitar e vai aparecer lá esse efeito que eu tenho como manipulado. Qualquer efeito de pedal, por exemplo. Aparece, aparece. É difícil ter um pedal que não tenha efeito. Eu posso usar a produção de ser completo? Pode. Essas ferramentas e vai ficar? Vai ficar? Nível de qualidade. Nível de qualidade. Eu apresenta, eu acabei de fazer o comercial da Contact, Buka, que é uma empresa de... Você sabe o que é? Contact? Eu faço forma. E eu fiz agora em Minos, eles adoraram o trabalho assim, ficou excelente. Eu não sei se eu tenho exceção aqui. Não tenho mais tempo também. Mas ficou super excelente. Eles não conseguem nem fazer distinção aqui, nem... Eles nem perguntam assim, ah, você usou o quê? Porque é tão completo que ninguém ganha o ouvido das pessoas. Se você consegue fazer uma edição, uma mixagem, uma esterilização... Mas, realmente, com a arma, você consegue fazer um CD completo. E é claro assim que, no mundo atual, nada é muito simples, né? Por exemplo, você pega um CD de uma banda famosa e os caras vêm mixar nos Estados Unidos. Então, o cara mata em pré-Nive, que custa 50 mil dólares. Vai fazer toda a diferença. Se eu passar o meu som para um pré-Nive de 50 mil dólares, entendeu? Agora, se tratando de um programa de áudio, o árduo é tão completo quanto todos os outros. Então, assim, o que mostra muito o mercado, o que mostra o mercado, particularmente, é a equilíbrio de mercado que atinge. Por exemplo, se eu tiver um filho de 15 anos de idade para fazer a bandinha, que vai começar a aplicar, ele pode pegar os amigos dele e editar todo o CD. Todo, perfeito. E ficaria excelente com a qualidade da Sony, da Warner. Você tem como fazer. Perfeito, assim. Perfeito. É só o que eu estou te falando. Esses caras têm devices analógicos, feitos na Alemanha em 1950, um microfone Neumann TLC de fita, feito pelo... Entendeu? Aí eu não tenho como realmente fazer e ficar igual a esse cara. Porque o Fred Neclo gravou essa voz no microfone Neumann TLC incrível, que não existe mais. Entendeu? Eu estou falando sobre a mágica final, a tela tem uma pancada muito próxima, e a gente precisa passar a passar do mundo, e eu vou selecionar. Isso é legal. Você vai falar, eu sou do árduo, 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 eu sou do árduo. É, eu sou do árduo, é raro, alguns treinavam para árduos só a bola. Entendeu? É o que eu estou te falar, por exemplo, eu nunca uso um programa só, e no outro é o árduo, no árduo é a mesma coisa. Você nunca faz uma coisa no software, você vai dar uma coisa no outro, porque você deve fazer um negócio muito mais completo. Então, como eu estou usando o Zen, que tem todos os programas falando, eu poderia, por exemplo, utilizar o Zen, que é um programa de software único, que a gente pode nos recomendar, porque a gente não está em meio de falar, que é um específico para eles, mais qualização e muito só. o Zen, ou seja, eu tenho que fazer todos os canais, 25 canais, jogar, jogar o Zen, todos os canais vão passar para o Zen, ou para a sociedade, ou para o Zen, 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 Eu sirvo... Não quero entender esse sinal, porque Tarot está em volta da noite. É assim... Eu sailbo para o Zen sobre mim, eu sou causesu, o lycuaisson te servir, não sei ferroista, porque tinha sinal, faz algo que eram tudo. Eu eu tenho mais uma pergunta, para que a o Zen? Essa confusión cep entonces... Isso também é uma faca de bater som de entrada, são alguns testes, uma roda de caráxia, uma produtiva com o resto do canal do carro. E tudo que eu quero ver de áudio gosta de ter um problema. Você tem um problema de compartilhamento? Não, eu tive um problema de compartilhamento, que eu já pergunto a minha áudio, uma parte que eu fiz pela minha áudio, que eu faço para a área de 16. No mínimo celular, eu acho que é muito acontacível com toda essa parte, mas eu tenho um arido igual, então eu comprei um arido igual, para os caráxias, para o arido igual, para o arido igual, para a distribuição de um lugar e para a distribuição. Bom, vou jogar o arido igual, para a distribuição de um lugar, para os sites, etc. Ah, eu vou jogar o arido igual, para a distribuição de um lugar, então isso é maior. ... A mesma coisa que eu faço, aquela distribuição, em áudio, eu vou ... Vê a parte, até que nao, depois, não é o claro. E vai para o GPS para o computador, usando o HUD, 2 slaughterhouse, que não é importante ... Só falar um exemplozinho que euικό lá... ... um ... e você sabe que eu sei mostrar como é o HUD, certo? Ah, eu quero fazer só o HUD, elas estão todas as onde a diferença tá? É só ficar muito estresse, em online, másteres em online. Aí eu tenho muito estresse, tudo em Hotmart, tudo em online. Tudo em estresse, faz o que eu faço. Aí eu tenho muito salto. Isso não tem que ter uma maior diferença, não é? Por exemplo. Aí eu saí, eu vou pegar o teste. Aí eu vou fazer tudo. Eu vou fazer o teste aqui, ó. Eu vou fazer o teste de novo. E aí eu vou fazer o teste de novo. Eu vou fazer o teste de novo. Isso os veganos. Não é boa coisa, certo? Foi o teste de novo. Encerramento de novo. Eu fiz o teste de novo. Nós fiz o teste de novo. Toma a fixé de novo. Agora eu vou colocar o teste alright? Então é muito interessante. A lembra que o papai sua vai virar no vídeo? Pronto, agora aparece o zero lá em cima. Então se eu gritar, com dois verbais, com zero, tudo que vai virar pelo zero é cada regulamento. Mas tudo vai estar no coletivo. Ele vai estar no final, com os verbais, e o que vai virar pelo zero. Então agora tudo conta que vai virar o zero. Como eu, a gente vai estar na minha mão, no local, você pode ser referente em todas as partes do vídeo. A verdade, isso funciona como ideais para tudo. Se eu não é um adulto, eu não preciso de um aluno da Lapaíba, isso vem de um dos lugares. Eu esqueço dessa uma parte para a gente ser um saludo, né? Por exemplo, acabou sendo uma parte ou outra. Não sei se você vai ter uma dificuldade, né? Se eu vou falar em uma área de preálogo, pode ser uma coisa maior. Mas o celular, um para trás, você está falando sobre o zero. Obrigada. Obrigado.